Pra você que tá assistindo esse vídeo, sonho em vir morar nos Estados Unidos já tentou tirar o vídeo de todas as formas, já não tem mais jeito você pôs na cabeça que vai vir pelo México e pronto, acabou assista esse vídeo até o final, que eu vou tá contando pra vocês a realidade que eu passei lá na fronteira vou tá trazendo umas dicas importantes vou tá desmascarando algumas mentirinhas aqui que eles contam pessoa que conta essas mentiras nunca nem veio pra cá, entendeu? e vou tá respondendo aqui as perguntas dos inscritos que eles comentaram no último vídeo que eu postei, beleza? então vamos lá, vamos começar aqui a responder uma pergunta de um inscrito aqui ó que ele perguntou o seguinte pegar avião dentro do México sem vício não é mais arriscado? o que é melhor, ir de ônibus ou avião? eu acho melhor ir de avião, entendeu? e tipo assim, quando você vai subir lá em Cancun você vai pegar o avião lá em Cancun é de boa, eles não vão te barrar, entendeu? eles só vão te barrar, a imigração só vai te barrar lá em Cancun que foi o que aconteceu comigo se você tiver água, água dentro da mochila eu tava com eu tinha comprado um vidrinho de de Rexona aí eles foi parou eu lá, me barrou fez eu tirar esse trem de dentro da bolsa mas isso aí é de boa só que lá no Tijuana, na descida que é o pior, entendeu? que eles vão me perguntar se você tem um permisso esse permisso aí eles fazem pra você se você não tiver eles vão fazer pra você lá na hora mas eles vão te prender ou ser vão te deixar uns dois dias preso lá pra até ser você só é liberado com esse permisso aí esse permisso aí é de 30 dias ou 15 dias pra você voltar pro Brasil só que você não vai voltar você já tem um objetivo você vai concluir seu objetivo que é a travessia, né? não tô motivando ninguém a fazer isso mas já que tá todo mundo gostando aí dos vídeos que eu tô fazendo então vambora não tá ajudando aí eu e aí outra pergunta aqui de outro inscrito mas no caso se for já vai com a passagem de volta tem algum problema? calma aí, vou repetir, ó mas no caso se for já com a passagem de volta tem algum problema? cara, você tem que vir com a passagem de volta você não sai lá de São Paulo de Guarulhos sem a passagem de volta não entendeu? eles me pediam a minha passagem de volta lá ali em Guarulhos assim que eles viram minha conexão lá é Colômbia, Costa Rica ao Salvador você tem sua passagem de volta ou tem a reserva do hotel? perguntou de jeito pra mim então sim é importante é o mais importante que tem compra sua passagem de ida mas compra de volta também entendeu? é outra aqui, ó que perguntou também outro inscrito quantos dias do Brasil até entrar nos Estados Unidos? então depende, né, velho? cada caso é um caso eu já vi casos aí que demoraram uma semana demorou uma semana de viagem só que a pessoa não para nem em hotel chega assim com uma semana só que a pessoa não para no hotel nem pra tomar uma água nem pra tomar um banho entendeu? tem caso cada caso é um caso eu demorei praticamente um mês e pouco pra chegar aqui porque eu fiquei 15 dias lá em El Salvador e minha viagem foi uma aventura igual eu contei aí no primeiro vídeo aí se você não assistiu assiste lá o primeiro vídeo é quer ver outra outra pergunta aqui também o cara perguntou assim, ó irmão fui deportado estou doido pra ir vim em 2020 gostaria de saber se pelo caicai se ficaria preso e deportado novamente então, cara eu vou falar pra você o que eu vi lá dentro lá foi um caso igual esse aí o que acontece o cara tentou vir na época não existia caicai eu acho que foi o que 2018 por aí não lembro ele estava contando pra nós lá que ele tentou vir e deixaram ele preso uns meses lá, né ele ficou preso uns meses e deportaram ele entendeu e outra pior ainda, né que quando ele estava com nós lá o nome de todo mundo foi chamado e ele ficou lá, tá ligado fiquei até com dó dele e o que que acontece antes ele já tinha uns 7, 8 dias que estava lá entendeu e nós ainda saiu o primeiro que ele então é um caso complicado, né velho não posso falar que eles vão te deportar porque eu não sei se o cara entrou pra dentro ou se voltarem pra trás só que a situação dele estava estava meio complicada e não só a dele tinha mais umas duas pessoas lá que estavam nessa mesma situação e já tinha um tempo que estava preso lá tinha 15 dias entendeu então tipo assim velho não posso falar se eles vão te deportar ou não mas se eles te deportaram a primeira vez tem que ser até um crime aqui velho é tipo isso é um crime aqui você tentou entrar a primeira vez e a segunda vai que eles fazem a mesma coisa toma conselho você vir cara estou com algumas dúvidas uma delas é depois de chegar em Tecate e pegar da linha ferra do trem é passado pelos túneos e normal se entregar para os guardas de fronteira cara você tem que entregar para o guarda de fronteira porque assim que o guarda de fronteira pega o selar eles vão te levar o selar para tal prisão que eles falam que é o caicai e eles vão te cadastrar no sistema entendeu vou marcar uma corte para soltar você dentro do país minha corte foi marcada daqui 3 anos ainda entendeu está marcada para 2027 em novembro ainda entendeu então esse papel é tipo uma permissão para eu ficar aqui no país entendeu o próximo vídeo aí galera eu vou estar respondendo novamente as perguntas então nesse vídeo você comenta deixa sua cidade seu nome também para eu estar falando aqui beleza então vamos lá a realidade da fronteira qual que é a realidade da fronteira que eu vi lá tem muita gente aí que fala assim ah você tem sequestrador não sei o que tem bandido as mulheres vão ser estrupadas ô cara vou falar para vocês não vi nada disso lá não vi nada eu vi polícia com fuzil mas não vi que nem os caras falam tem quartel lá não sei o que eu não vi quartel lá não entendeu eu não sei qual o tipo de quartel que vocês estão falando mas eu não vi nada disso lá não entendeu passei por Tijuana passei acho que até Cátio o nome do lugar lá não vi nada disso lá não talvez em outros lugares tem mas onde eu passei lá estava tranquilo e outra tem muito cara aí que põe até medo nas mulheres que estavam vindo falam assim ah você vai ser estrupada para a estrada fora não sei o que que tem ô véi falar para você eu vim eu desci lá em El Salvador passei num monte de máfia doida aí para trás e os caras ô véi os caras tem família os caras não é animal também não entendeu e outra mulher e criança lá estava sendo tratada com prioridade tipo assim aconteceu lá de um chinês sentar no banco assim querer deixar a mulher com a criança em pé o mexicano veio e falou assim ó véi levanta aí deixa a criança e a mulher sentar aí entendeu até brigou com o chinês então tipo assim não é uma coisa que tem muita pessoa que fala mas fala que não sabe também entendeu e outra os coiotes galera vamos tomar cuidado que esses coiotes tem coiotes que estão deixando as pessoas para a estrada tá entendendo tem coiotes aí que entram em contato que você e fala que leva contato não fica procurando coiotes não fica procurando passageiros não entendeu tem que nem no grupo ali que nós estava lá tinha um cara lá falando que era coiotes você acha que coiotes vai ficar no grupo pelo amor de Deus os caras é golpista então vamos cair nessas palhaçadas e não esse foi o vídeo de hoje se inscreva no canal deixa seu like me segue lá no instagram google jajá 21 e é isso aí galera um sonho não é fácil sempre é difícil mesmo vou estar contando para vocês aqui que aconteceu comigo quando eu falei que eu ia vir embora para os Estados Unidos muita gente riu muita gente falou que eu não ia conseguir mas é aquilo aquela mesma pessoa que fala que não vai conseguir é as mesmas pessoas perguntam como vocês conseguiam entendeu eu estou fechando um cara no trânsito aqui ó não consigo passar que doideira é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje olha aí ó pega a visão não dá para mostrar para vocês eu ia mostrar para vocês a baliza perfeita fui fui